Foi um divisor de águas para mim porque o Senac me ensinou a sonhar. Cheguei ali sem saber o que eu queria da minha vida, sem sonhos, e hoje eu entendo a importância dos sonhos. São os sonhos que me motivam, que me levantam todas as manhãs, que me fazem lutar por algo, e ali eles me ensinaram a sonhar. Eu costumo dizer que os professores conseguiram projetar em mim mesmo a visão que eles tinham de mim. Eu acho isso que salário nenhum vai pagar isso que eles fizeram por mim, sabe? Se hoje eu cuido de jovens aprendizes, contrato jovens aprendizes e pessoas com deficiência, se eu quero algo melhor, foi ali que a minha vida começou de fato a mudar. Se transformar a vida de uma pessoa já faz diferença, imagina de milhares. Senac, bem para você, bem para o Rio.